Fala aí pessoal, beleza? Esse é o de hoje, essa vez aqui estamos no 3x8 Porque 2x8 não dá bom, mano 3x8 vai dar bom agora Vai, chamamos o reforço Vamos lá, 3x8 chamamos o reforço aqui Single SG, o melhor do PB Até rimou, ó Vou carregar Ah, se ficar negativo Classificado do teste Quem ficar negativo vai ter que fazer o desafio Desafio do limão, pega o limão E coloca dentro do brioco Tá bom Entendeu Vou seguir o single que ele conhece Esse mapa como DQ single, nossa muito bom, mano Vai, vai single, vai single Caralho do céu, velho Só comigo, senhor Aonde? Ah, não acredito que ela está na base, mano Eu sou aqui no céu O cara está na marca, mano Single é o reforço, mano Single Nunca desacreditei Ele é corajoso mesmo, hein Sete de HP Olha como ele vai Olha lá Bateou É errado que ninguém acha ele, velho Ele está passeando o mapa todo Pois é, eu estava aqui Achou Miserável Miserável Para o caminhão ou tu vai lá no ar, mano Não, eu rusho onde eu pego o respawn Ah, então você é alguém Tem que rushar que me louco mesmo Ninguém vai confiar no total Tá o cara no meio É, eu morri É, eu morri, velho É, eu morri, velho Da hora, velho Da hora mesmo, hein Olha o refe como ele vai Vou ficar na minha base e minha vida Tá mirado Cuidado, refe galante Vai jogar muito Foi, Josh Joga muito Errei ali em Riff Me ajuda aqui, Riff Ah, eu estou sem bala Ah, tirei Helmets ali de baixo Tem um em baixo de tu sem Helmets Caralho, Josh Eu não consigo estar atindo de Sniper, mano Ai, meu Deus do céu Puxa alguém aí Puxa alguém Ah, não deu pra colocar alguém Tá a distância com o cara E tá trocando de pistola com a Sniper Nas costas, mano Vai tomar maluco Tinha acabado as balas Eu errei todas as balas do cara, mano Ó, passou o MF Aí, ó, dá pra ganhar esse, hein Olha que dá Como é que tu sabe? Caralho, porque tá com cert Tô quicando o cara Meu Deus do céu O cara tô ruxando É óbvio, velho É óbvio que vai doer, velho Tem que ter um cara aí Tem que ter um cara aí, hein Ó, o cara lagadão aqui Tem isso pra gente, velho Tem mais um aqui, tem mais um aqui Peguei mais um aqui Boa Mais um ali Boa Olha outra ali Boa É o quê? Só um, só um Vai ganhar aí Vamos, vamos, vamos Vamos jogar na calma Partiu o caminhão Vai, vai, vai Não, na calma Na calma, pelo amor de Deus Trocar de arma não quero ganhar Trocar de arma não quero ganhar esse, hein Vamos lá, caralho Pelo amor de Deus Não, não, não Pelo amor de Deus Cuidado Fatiu, passou Fatiu, passou, vai Fatiu Passou Achei É nosso, moleque É o quê? 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 É realmente, caralho Porra Bora, porra Realmente salvou o round Ai, caralho Vai, vai, vai Vai, vai Bora Que isso, o cara querendo trocar aqui de longe com a gente Aqui, como é que esse processo O cara já avançou aqui, neguinha Pelo amor de Deus Faleceu Eu fui entrar ali, ela tava ali, nasceram, não tirou no cara, faleceu Ah, meu Deus Eu tô bem, bom Eu tenho cara roxando ele no single, mano Faleceu Ó, o cara aqui, já tá aqui, velho Cuma Mano, vamos fazer O cara já tava do meu lado Ó, vem cá, vamos fazer a estratégia que eu aprendi que eu jogava na Tailândia, vem cá Aham Segue aqui no ar Tá Não, é sério não, vem aqui, ó Segue pro ar, segue pro ar, segue pro ar, segue pro ar Vem, pode correr pro ar Vai, 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 vai Não, vou deixar você na frente, isso vai ser o meu escudo É Marca um aqui, ó Um aqui e o outro ali, ó Já era A doença, a doença Se eu morrer por causa de vocês Vem, vem, fica aí, fica aí, single Ah, atacaram a bomba no meu pé Acabou que eu ligo o som aqui Taca de volta Isso aqui é uma marcação na Tailândia Eu vou pelar então Pera que eu tô com oito de HP, velho Vai, vai Tem ninguém aqui, velho Por enquanto Ah, não, não dá cara não Ah, não, não, não Ah, você não morreu Faleceu Não tava fazendo nada, oito de HP Essa é a cara, o mais troll possível Ó lá, ó lá Porra Toma Ah, mano, sabe o que sabe o que a gente perdeu? Porque o single não segurou, mano Exatamente Entregou? Deixa eu olhar as costas e tal Aqui, eu posso ver Deixa eu me dar um clique Pelo amor de Deus, vocês são muito descoordenados da vida Exatamente Aí, ó, single Single for rajada Não acredito nisso, mano Meu Deus do céu, vou ganhar essa porra Vai, então Ai, ai O gordão, o gordão passou por mim Eu errei todas as balas que um ser humano Errou na vida Já sabe onde que eu tô, fodeu Ah, perdi a rajada Faleceu Que bom, que bom Ô, vamos, vamos Galera, vamos tentar não morrer, mano Vamos tentar não morrer Vai Desculpa do single Tá rushando igual um retardado Pera, pera, pera Vamos trabalhar o round Cadê esse round? Mas morre matando alguém, pelo menos Pra ajudar aí, ó Exatamente Tem cara aqui, né? Tem cara aqui, né? Tem aqui na... Ai, carai, também tem cara, mano Vou rushar lá, ô, o Riff Cuidado, Riff Provavelmente Exatamente Ai, já rusharam, já rusharam Ai, ai, ai Tem cara lá, tem cara, tem cara Tem cara lá Ah, tem cara lá Ah, meu Deus Puxa lá Ah, foi só o Joshua Ah, foi só o Joshua Ah, que merda Vamos, Joshua, vamos, Joshua Tem costa, hein Tem esse em cima, deixa ele usar Corre, corre, corre Vai, passou, Joshua, passou Passou tu, eu fico Passou tu, eu fico Vem aqui, ó, o Snipe Mata, mata, mata Vai, 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 vai Dá um jeito de rushar aí, eu tô... Vamos, Joshua Ah, mano Ai, eu tô com medo Rajei, rajei o cara aqui Porra, Joshua Mandei tu matar, velho Ah, mano Vai, vai, dá pra ganhar Vai, sim, vai Vamos ver o que ele está aí Valeu É a vida Ô, mora caminhão, mano Caminhão, a gente ganha Se for os três caminhões, a gente ganha Vai, 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 os três caminhões Porque tá vindo ai e tá vindo lixeira, mano Tá vindo ai e lixeira Se for os dois caminhões, se a gente conseguir comer o outro caminhão, a gente ganha Vamos, vamos, vamos Bora, bora, bora Ai, ai, ai Tem dois meios, um MF e... O outro ficou no meio mesmo Ó o cara aqui, véi É reitora, eu não sei o que é bala Trinta e três HP já Não vou conseguir rasar o cara disso Peguei o outro caminhão aqui, vai, calma, calma Vamos, time, vem, abre, que eu tô com 33 HP, time Então olha a costa, então Tô sentento Mas eu vou morrer, time, de qualquer jeito Vai morrer Fazer o que? Ainda bem que ele tem uma caminhão essa grande Vou campeonar, vou campeonar, time, vou campeonar, ninguém me viu Ninguém me viu Ninguém me viu, time Boa, Riffo Ah, time, funcionou Vai, 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 vai Vamos, time Vai, vai, é o segundo round, pelo amor de Deus Acho que vai vir outro aqui, time Caralho, tem um aqui Ah, não, mano Ah, porra, tu viu o que que tu fez, velho? Tu pegou a C4 e tu foi com ela dentro do bombe Não, mas o cara, eu não digo isso O cara tava camperar dentro do bombe, mano Pelo amor de Deus Boa, caralho O cara tava de camper dentro do bombe, mano Para com isso, velho Ah, pelo amor de Deus, você foi fubatar, tá pra plantar ali, velho Ah, mas eu achei que não tinha ninguém, né? Pegou a marca que foi direto pro bombe Ah, como que eu ia imaginar que ela tava dentro do bombe Dentro do bombe Vamos morrer, time É, todos É, essa é tal Ó, cuidado aí, minha feia, ó Tô olhando, não, hein? Foda, ó, a escorte de vocês aí, tô olhando aí Depois não reclama Ah, para! Ó, meu Deus, mano, dá helmet, velho Tem helmet, mano Tô plantando o riff É um peru, mano Tô plantando aí, que tô lendo o corte, então Bom, vamos plantar, dá cover aqui, dá cover pela frente Ah, o cover por trás, vamos meter o cover Tem sete, sete negros, viu, só isso, só Mano, dá pra ganhar, velho, dá pra ganhar, eu levei o meu Cada um leva o seu Pula igual a macaca aqui, ó Esquiva de tudo que é bala Não, tu vai ficar os dois nas costas, WTF Olha a machada que eu tomei, velho Ah, não, cara Essa gaída de ar Ah, mas era pra bater e montar, ué Não acontece isso Ah, vai tomar no cu Olha o frag de vocês, velho Vai se fuder Ah, você matou mais que eu que eu Ah, você morreu, eu vou ficar rebando Eu só vou dar o meu carinho, eu vou ganhar de gold Ah, pelo amor de Deus Você morra, matou mesmo que eu morro Ah, os caras vão entregar o round Ah, eles vão perder, mano, vão perder por isso Eles vão perder por isso agora, que eu vou dar minha vida Vou dar meu sangue Vai, entregar o round, beleza, beleza Beleza Tá bom, tá bom Vamos, galera, vamos jogar, vamos dar a vida agora Vamos, esses caras aí, eles humilharam nós, mano Humilharam, humilharam mesmo Vai ficar assim não Não, não, gastaram, gastaram Gastaram, gastaram, calma aí Segura aí, segura esse fundo aí, mano Ai, ai, tem dois caminhões, dois caminhões Pelo amor de Deus, mata os dois, Riff Aham, tá Vou ficar ali Ah, tomei bomba no pé Nice Nice Eu acho que o senhor ficou bravo Exatamente Olha os caras, acho que eu fiquei bravo, é Meu Deus, joga muito Pelo amor de Deus, né Ai, tem, tem alp no... No... Tem alp lá no, na, balcão do, na lixeira Bora, vem, vem, vem Balcão da lixeira? Ah, é Do café, caralho Que lixeira Não, café, lixeira Tá só Vou matar ele, vou matar ele agora Porque eu tinha visto que é um caminhão Ele tá mais lá, não Não tem quantos ainda, vivo Três Ah, dá pra ganhar aí, time Por favor, ganha Boa, joga muito esse riff, mano Que foi isso que eu fiz, mano Vou plantar, hein Ai, caralho, também é um antiteco Casamata, eu acho Casamata? O irmão Kaki Tô só morto, vou plantar Vou plantar, vou plantar Fazer meu objetivo, mano Planta certo, um animal É o quê? Mas tem um corte, você tem o casamata Você tem o casamata Meu Deus do céu, que eu tô jogando isso daqui O Josh não jogou no... Tá, ainda, tá bem na frente Ai, ai Ah, mano Eu ia ganhar esse round É pra ganhar, hein É pra ganhar, vai, riff Vai, riff Vai, riff Ah, trolei Tá plantado aberto Trollou não, trollou não Trollou não Joga muito esse menino, gente Caralho, você joga muito Sete entregue, meu Deus do céu Tuts, que pariu Não deu pra mudar essa algo, hein, mano Let's go Pô, ele tava jogando de áudio De áudio Tô, tô mesmo Tô, devo, tá mesmo Pra caralho Tô tocando até a música Só pra retomar com o rock Ae, porra Meu Deus do céu Caralho Esse é o cinco que eu conheci Sai daí, não sou o teu... Ota Ó, cuidado lá, riff Cuidado lá Claro, claro Josh tá lá, Josh tá lá Tô mais não Tô morto já Valeu, Josh Fez seu trabalho, cara Levei dois, ó Se cada um levar dois Obrigado, obrigado Se ele viu, já Se cada um levar dois É sério que os caras Eu vou rushar agora Espera, espera, galera Segura, segura, segura Segura, segura Pra ganhar extra Calma aí, riff Vou ir pra aí, riff Não, não Fica aí Oxi Tomei tiro nas costas, é sério Aí, ó Tá vendo? Eu sei, sei que eu vou vazar Tô correndo Escuta os passos dos caras Só tô ouvindo porra nenhuma Vai, cinco Vai, cinco Tem no fundo aí No fundo Põe-me no fundo Cuidado Vai, vai entrar Vai, vai, riff Calma, calma Tô olhando as costas Tô olhando as costas Pra ver se tem aí Ah, tinha um cara do lado Beleza Nossa, time, mais um Tem dois no ar aí Tem um no fundo aí Tem um cara do lado, véi Não vai dar, não Vai dar, não Vai dar, não Vai dar, não Meu Deus, velho Mano, três dias Falecei, mano Não deu Não deu bom Não, vai Mas é a vida, galera A vida segue em frente Com seus objetivos ideais Obrigado a todos Deixa o seu gostei Vai